Vamos falar um pouquinho agora de energia renovável. Nos últimos 10 anos, este setor aqui no Estado vem mantendo a liderança na geração nacional de energia. Esse dado é, claro, bastante significativo, afinal, o Estado contribui de forma intensa na diversificação da matriz energética. E com energia limpa e sustentável, a previsão é que o Estado continue crescendo neste segmento. A Bahia é o Estado com referência na produção de diferentes fontes de energia no país. E aqui são produzidas as energias geradas pelo sol, pelos ventos, pela água e biomassa. Energia limpa, renovável e sustentável. Se você fizer um recorte Bahia, 5% do que era gerado antes, há 10 anos atrás, era fruto de energia eólica. Hoje em dia, quase mais de 50% da energia vem fruto de energia eólica. São 265 parques eólicos na Bahia. Concentrados em regiões, tipo Caetité, Santo Sé, são locais onde venta muito, tem muitos parques nessa região. Energia sustentável. É utilizada em quantidade e velocidade, nas quais a natureza é capaz de repor. Ou seja, há um equilíbrio entre a produção e o consumo de energia. Uma matriz energética, para ser considerada sustentável, deve ser compatível com o desenvolvimento social e econômico e a preservação do meio ambiente. Alguns exemplos são a energia hidrelétrica e a lenha, que provavelmente é o produto energético mais antigo utilizado pelo homem. A energia renovável é obtida através de fontes naturais capazes de serem renovadas. Por isso, estão sempre à disposição para utilização e não se esgotam. Exemplo da energia solar e a eólica. A energia hidrelétrica e a térmica também são exemplos de energia renováveis. Mas isso não significa que são limpas. E a matriz de energia limpa não polui ou polui bem menos que as demais e não libera gases do efeito estufa. Dois bons exemplos são as energias eólica e solar. A Bahia é protagonista das energias renováveis no país, liderando a geração de energia eólica, 31%, e solar, 27%. De acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o CCEE. No mundo todo, 73% da energia é não renovável. No Brasil, 83% é renovável. Então, o Brasil já ajuda o mundo nessas condições. Só que o Brasil já não tem muito mais área para você fazer grandes hidrelétricas. O potencial nosso agora é na parte de solar e eólica, que são energias renováveis e limpas. Então, o nosso potencial agora está nessa área. E é só dar uma olhadinha pela cidade para perceber que há diferentes tipos de energias por todo o lado. Nos ônibus, nos carros elétricos e, inclusive, nos telhados. É possível notar as placas solares, energia utilizada que ajuda a movimentar a economia do Estado. A política que vem ocorrendo no Estado é de estar arrendando as áreas que vão ser colocadas os aerogeradores, pagando a população pelo arrendamento. Geralmente, os contratos são de 25 anos. Então, traz economia para essas pessoas, fora que para o Estado também é um grande ganho. Nós produzimos a energia hidrelétrica, nós temos grandes hidrelétricas aqui, como Sobradinho, Xingó, Paulo Afonso. Mas a gente vem, a cada ano, substituindo mais a nossa matriz energética brasileira por energias limpas, como a energia solar, a energia eólica. Obrigado. 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 Obrigado.